Renato admite sondagem por Claudinho em papo no campo após o jogo com o Bragantino. Pensando lá na frente, o técnico Renato Gaúcho elogiou o meia do Bragantino, Claudinho, e diz que costuma falar com jogadores em busca de reforço, mas que não raramente é flagrado de mole. Além da polêmica com o Maico, outro fato chamou a atenção na vitória do Grêmio sobre o Bragantino na noite desta segunda-feira. Ao longo do papo, Renato Portalu falou com o meia Claudinho do time paulista no gramado da Arena. Logo após o apito final, o técnico gremista foi flagrado pelas câmeras de TV fazendo perguntas sobre o contrato do jogador e admitiu ter sondado a situação do camisa 10. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador gremista afirmou que gosta do futebol de Claudinho e admitiu que questionou sobre a situação no Bragantino. Renato também disse que faz isso com frequência e que deu mole ao ser flagrado no papo. Conversei com ele e perguntei até quando ia o contrato. Conversei com outros jogadores, estou sempre na frente, pensando lá na frente. Não sei se vou estar no Grêmio ou em outro clube, mas eu procuro conversar com os jogadores, saber as intenções do ano para o próximo. Se gostaria de estar comigo no clube que trabalha, eu admitiu o Renato. Acho que ele é um grande jogador, não vejo o Claudinho agora, vejo desde o ano passado. Mas não só com ele, converso com vários jogadores, vocês que não flagraram. Hoje, de repente, dei mole. Contra o Grêmio, Claudinho completou seu 17º jogo pelo Bragantino no Brasileirão. Não pode, portanto, jogar em outra equipe na Série A atual competição. Em setembro do ano passado, renovou até o fim de 2023. Com o clube paulista, o Grêmio busca um meia para reforçar o elenco. O tricolor conversa com Gaston Ramírez, mas a negociação retrocedeu a partir de um posicionamento do uruguaio, que deve permanecer no Sampdoria da Itália. O clube gaúcho procura agora um jogador do mercado internacional e tem uma semana para fechamento da janela. Outro clube que estiver no ano que vem, seja o Grêmio ou outro, a procurar alguns jogadores, eu vou conversar com eles. É assim que temos que pensar na frente. Não tem que acabar o campeonato e sair correndo atrás de jogadores. Tem que se programar. Estou fazendo um elogio para um grande jogador, que é o Claudinho. Completou o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio. A vitória fez o Grêmio pular para a oitava colocação do Brasileiro com 27 pontos. E uma rotada ainda por disputar. Em jogo adiado com o Goiás, na próxima quinta-feira, o Tricolor encara o Juventude na segunda partida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.